Como são os preços? Não é uma coisa tabelada, que todos os cursos têm o mesmo valor, né? Como eu também consigo acesso a isso lá, indo em cada universidade, vendo os valores? Qual tem uma média disso? O que você pode me dizer? É uma forma muito fácil, porque o nosso portal, as pessoas podem consultar todas as universidades ali, que são as nossas parceiras, e tem já os valores dos cursos também. De licenciatura, de mestrado, de doutorado, até de pós-doutorado. Mas de uma forma geral, só para vocês entenderem, e claro, isso vai depender do curso pretendido, tá? Mas você encontra cursos de licenciatura, que seria o curso de graduação, a partir de 1.500 euros até 7.500 euros, por exemplo, tá? Exceto os cursos de medicina veterinária e medicina dentária, que são cursos mais caros, esses cursos podem chegar até 12.500 euros por ano, tá? Os mestrados, e aqui em Portugal tem uma coisa curiosa, à medida que o grau vai subindo, os preços vão diminuindo. Os mestrados, você já encontra numa faixa de 1.500 até uns 3.000, 3.500 euros por ano. E os doutorados, chamados de doutoramentos, você encontra a partir de 1.000 a 2.500 euros por ano. Gente, que ótimo. E aí, é por ano. Mas eu consigo parcelar? Como funciona? Consegue. Todas as universidades, elas também têm a sua regra de parcelamento. Por isso que aqui em Portugal é tudo muito complexo, porque cada universidade tem o seu calendário, a sua regra, o seu preço. Então, de uma forma geral, vocês vão perceber que as universidades têm a sua forma de parcelamento. Tem umas que parcelam em 5, em 7, em 8, e tem universidades que parcelam em 12, como é usual no Brasil. Entendi. E aí, beleza, eu consegui, passei, saiu o meu nomezinho lá, fiz a matrícula, né? Recebi a carta de aceite, e aí eu vou juntar com uma relação de documentos da VFS, que a gente estava falando, e vou enviar o documento para dar entrada no visto D4. Eu tenho que ter feito essa matrícula. Vamos supor que eu seja já aprovada, depois eu volto mais para o visto, mas que eu seja aprovada. Eu vou para Portugal, depois, no próximo ano de curso, eu vou pagar mais uma anuidade de novo, e aí eu vou renovando esse visto, o visto ele sai, geralmente, para o primeiro ano, para o tempo do curso. O que você vê sobre isso, assim? Então, funciona assim, quando você sair com o seu visto no consulado de Portugal, no seu passaporte, não fiquem assustados quando vocês olharem lá, que ele tem uma validade de só 3 meses. Aí você fala, como assim? Porque aqui em Portugal, o visto funciona, entre aspas, em duas fases. Uma é feita no Brasil, junto aos consulados, qualquer consulado de Portugal pelo mundo, vai dar um visto de 3 meses. É o período suficiente para a pessoa entrar aqui em Portugal e comparecer no seu agendamento, que vem junto com o visto, o agendamento, no CEF, que é Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Aí a pessoa vai ter que, ao CEF, levar aquele conjunto de papéis de novo, para ver se está tudo certinho, e aí sim o CEF vai emitir o título de residência de acordo com o visto que foi pedido, se foi de estado temporário ou se foi do visto de residência. O CEF emite esse título que tem validade de um ano. E ele é renovado a cada ano letivo. Por quê? Porque eles querem verificar se é um visto de estudo, que você continua a estudar. Certo. Então, se eu vou fazer um curso, vou para Portugal, vou fazer uma licenciatura de 4 anos. Eu primeiro vou ter no meu passaporte aqui no Brasil o visto para 3 meses, vou para Portugal, vou lá ao CEF, que agora é CEA, né? Mas ainda está nesse processo. E aí vou lá no dia que já estiver marcadinho, apresento mais um monte de documento, e aí depois eles vão me mandar o título de residência, se for aquele de maior de um ano, não é isso? Exato. Aí eles vão me dar um título durante um ano. Exato. Comecei meu curso, vou fazer meu curso, foi aprovada, vou continuar para o próximo ano. Faço a matrícula lá de novo? Não, 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 não. Faço a renovação da matrícula ou não? Não, o que acontece é que você só precisa se inscrever para o ano letivo seguinte, né? Mas aqui em Portugal vocês vão perceber que não tem aquela coisa igual no Brasil que todo ano você tem que ficar pagando matrícula. Aqui não, matrícula é uma vez só na vida. Só para ingressar mesmo. Só para ingressar aquele curso. Depois a sua renovação é só falar, comunicar que você vai continuar. Você faz um processo que se chama inscrição. Então você vai se inscrever para o segundo ano. Eles vão te dar algum documento, é isso? Que você continua... Exatamente, que você continua a frequentar as aulas, que você está inscrita na universidade, aí você vai levar essa documentação no SEF. Aí é um processo muito mais simples, porque você já fez tudo. Você só tem que comprovar que você continua matriculado e inscrito na universidade. Que você está com o vício de estudante estudando em Portugal. Exatamente. Entendi. Aí vai fazendo todo esse processo. E aí eu tenho o curso de quatro anos, eu fico quatro anos e acabou o meu vício. Eu tenho que me mandar para o Brasil, como é? Bom, aqui em Portugal, você tem uma seguinte situação. Terminou o seu visto de estudante. Se você não tem... Se você não estiver nesse momento trabalhando em Portugal, você de fato tem duas opções. Ou você vota, ou você pode requerer um outro tipo de visto, que é muito interessante, que é um visto que Portugal te dá até um ano para você se colocar no mercado de trabalho. Então você tem. Depois que você termina o seu curso, você pode ter esse visto para ficar ainda mais um ano aqui. E a partir do momento que você arrumar um contrato, um trabalho com um contrato de trabalho, o que você vai fazer? Você vai pegar esse contrato de trabalho e vai levar de novo ao SEF. E agora você vai trocar o seu visto, que antes era de estudos, agora para visto de trabalho. Entendi. E também ocorre com cursos menores? Por exemplo, se eu for fazer o mestrado, se eu for fazer algum curso de um ano e meio, por exemplo, eu posso fazer isso? Pode. Pode. Isso é válido, Ana, é uma coisa muito importante. Esse tipo de visto que eu te falei, que é um visto adicional para mais um ano, só é válido para cursos superiores a um ano. Se for uma pós-graduação, que é aquele visto temporário, não permite. Entendi. Então, fiz um curso maior de um ano, acabou o meu curso, eu quero trabalhar. Agora, consegue trabalhar enquanto ainda está no curso? É possível? Enquanto eu estou fazendo minha faculdade, eu posso trabalhar também? Pode. Esse também é uma pergunta muito recorrente, né? Então, você pode trabalhar desde que seja fora do horário das aulas. Isso é um ponto muito importante, tá bom? O principal é o estudo. Você está em Portugal com o visto de estudo. Mas você pode trabalhar fora do horário das aulas. Entendi. E aí, uma coisa... Nossa, eu anotei aqui porque, assim, é um dos comentários que a gente mais pergunta mesmo, quando a gente fala sobre visto D4. Como comprova a subsistência lá na VFS Global? Quando você vai pedir o visto, você tem que comprovar que você está matriculado, tem lá a carta de aceite da universidade, e você também tem que comprovar que você tem como se manter, né? Em Portugal. O que você me fala? Qual é o caminho para conseguir passar isso e ser aprovado no visto? Perfeito. Então, é assim, eu vou falar de três documentos que são cruciais. Três? Deixa eu só lembrar. Três ou quatro? São cruciais para você não ter nenhum problema com o seu visto. O primeiro é a carta de aceite, que a gente já falou. Isso é ponto pacífico. O segundo, você tem que apresentar que você já tem um alojamento reservado aqui em Portugal. Esse é um outro item que, se você não tiver, eles querem saber onde você vai ficar. Você tem que comprovar. Ou que você tem uma residência estudantil, ou que você vai morar com alguém. Se for morar com alguém, tem que ter uma carta convite desse alguém. Então, tem que comprovar qual é o período. De uma pessoa que esteja de forma regularizada em Portugal, uma carta convite. A carta convite tem que ir acompanhada do título de residência dessa pessoa ou do cartão de cidadão. Ok. Tem que ser uma pessoa legal, legalizada aqui em Portugal. E esse é um ponto que muitos alunos também recorrem do Portugal, porque eles falam assim, eu passei para a universidade tal, e eu quero uma ajuda para buscar alojamento estudantil. Então, quem tem interesse em busca de alojamento estudantil, a gente faz esse serviço gratuitamente. A pessoa pode vir, porque a gente tem muitos parceiros de alojamento. Então, a gente pergunta, então, manda a sua carta de aceitação, porque a gente precisa saber em qual curso e qual universidade você passou. E a gente vai ver o que a gente tem ali por perto. Está mais próximo. Para mandar para a pessoa, para ver se está dentro do perfil. Aí precisa, então, carta de aceitação e o alojamento. O outro item que é... Só voltando, então, aí. Se eu não tenho... A residência estudantil é alguma coisa... Se eu vou com a minha família, por exemplo, eu tenho que alugar um imóvel. E aí, eu tenho que ter esse endereço. Aí eu dou outra dica. Se vem com a família, aí você faz uma reserva ou Airbnb ou booking de, no mínimo, duas semanas. Certo. É o mínimo. O tempo que você tem para chegar e achar o seu apartamento. Exatamente. E aí, o consulado vai aceitar que eu tenho uma reserva de duas semanas como alojamento. Exatamente. Ótimo. Depois, então, a gente falou da carta de aceitação, do tipo de alojamento, independente de qual seja. Uma outra coisa, para vir para Portugal, é obrigatório ser, independente se vem estudar ou fazer até turismo, que você tenha um seguro viagem que tenha uma cobertura de 30 mil euros. Não é que ele custa 30 mil euros. A gente tem uma cobertura de 30 mil euros. Então, precisa ter um seguro viagem. Só que tem uma coisa que vale a pena substituir que não custa praticamente nada. Existe um acordo entre Brasil e Portugal onde o brasileiro que recolhe para o INSS e aí pode ser o pai ou a mãe e o aluno é dependente, ele também tem direito a isso, a pedir um documento que se chama PB4. O PB4 é um certificado de assistência médica. Isso significa que um brasileiro que vem para Portugal com esse PB4, ele pode se inscrever diretamente no posto de saúde e fazer uso do plano da assistência médica de saúde de Portugal, que é o Serviço Nacional de Saúde, o SNS. Olha, e aí ele substitui o seguro. Substitui o seguro, não precisa contratar. Nessa situação. Quem tem o PB4 não precisa gastar dinheiro com o seguro. E como que a gente pega esse PB4? Onde que a gente procura ele? O Ministério da Previdência. Mas entra no site do Edo Portugal que tem lá como obter o seu PB4. Tem lá o link, tudo direitinho. Ah, maravilha. Tá bom? Maravilha. Então, a gente já falou, carta de aceitação, alojamento, o PB4 e o último que é... Seguro o PB4. E a pergunta que a Ana Carolina colocou que é a questão de como que eu comprovo a subsistência. Porque, como bem a Ana falou, para que você venha para Portugal, ok, você passou numa universidade, mas você precisa comprovar que você tem meios de pagar a universidade e se manter em Portugal. Isso é muito importante. E isso é motivo de muitos vistos serem negados. Como que você comprova isso? Se você é aluno e você está vindo para Portugal, mas é uma outra pessoa que vai te sustentar financeiramente, essa pessoa, pode ser o pai, o mãe, o avô, a avó, não importa. Tem que mandar uma declaração e tem que comprovar que ela tem pelo menos 60 mil reais por ano ou relacionado a aplicações, investimentos, renda, ele precisa comprovar que ele tem esse valor por ano. Mas esse valor é que a pessoa recebe esse valor. Por ano. Isso não dá para o imposto de renda. Pode ser salário, pode ser aluguel, pode ser o que for. Isso é no imposto de renda, não é para comprovar isso no banco. Entendi. É no imposto de renda. Claro que quem puder comprovar isso no banco é mais fácil ainda. Aham. Mas em aplicações e tudo mais, mas a declaração de imposto de renda é um documento que eles exigem de quem é o responsável financeiro pelo aluno. Entendi. Isso. E aí pode ser pai, mãe, como você disse, pode ser um parente, pode ser marido, pode ser... Pode. Pode. Ok. Pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então está lá o imposto de renda declarado que a pessoa recebe mais de 60 mil reais por ano. Exato. E tem um ponto muito importante que é a segunda fase, que é quando a pessoa vem para Portugal. Lembra que eu falei que precisei no CEF, que até a Ana lembrou que agora o nome é CEA, Serviços de Serviços e Asilo? Que acontece, quando o aluno vai pela primeira vez no agendamento, nesse momento já se decorreram praticamente os três meses do visto que o consulado no Brasil deu para esse aluno. É tempo suficiente do aluno aqui em Portugal já abrir a sua conta bancária e ter o seu NIF. O que é o NIF? É similar ao CPF do Brasil. Ele precisa ter isso para abrir a conta bancária, tá bom? E o que é o CEF vai exigir desse aluno? Que ele comprove que ele já tem no banco pelo menos 1.200 euros. O ano passado eles estavam exigindo pelo menos 600 euros, mas já houve, em função da situação da pandemia, CEFs que pediram 1.200 euros comprovados, depositados num banco aqui em Portugal. Entendi. E isso se está indo só o estudante, né? E aí, quando chegar lá no CEF, CEA, ele vai ter que mostrar os documentos e levar também a essa situação. Voltando um pouco ao que você falou do NIF, é outra coisa também que eu já vi que um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O NIF, com o visto de estudante, a pessoa consegue tirar o NIF? Ela precisa de alguém... É um assunto polêmico. Eu sei o que é, Ana. É o seguinte. Pela lei, isso inclusive está no site do EduCortugal, pela lei, se ele tirou o visto, ele consegue pedir sem um representante fiscal, por ser um estudante. Entretanto, há diversos postos aqui, que na verdade quem emite o NIF é a Autoridade Tributária Financeira, né? É o posto das finanças que emite o NIF. Há diversos postos que, mesmo sendo estudante, eles exigem que tenha um representante fiscal. Que aí é um cidadão português. Residente português. Português. Portugal. Quem precisar, e do Portugal também, faz esse processo para os alunos. Ah, que legal. Mas é claro que a gente sempre recomenda, se você já tem um visto, você consegue sim. Tenta lá. Tentar direto. Mas, por outro lado, nós temos diversos alunos que já... Já não, desculpa. Temos diversos alunos que ainda estão no Brasil, não vieram para Portugal, mas eles preferem já contratar o NIF com a Edu Portugal. Por quê? Porque com esse NIF, quando ele chega aqui, ele já pode, por exemplo, ter a sua conta bancária aberta, ele já vai direto e já compra o seu chip do celular, para trocar o seu número do celular, que aqui chama telemóvel, né? Ele já faz várias coisas que ele pode adiantar, inclusive, se quiser abrir conta do Brasil, e já mandar dinheiro do Brasil para Portugal, para a conta do Brasil. E aí, já ir juntando em euro, porque isso já é, assim, excelente, com o real do jeito que está desvalorizado, para caramba, você vai vendo dinheiro, você vai juntando dinheiro, e quando você vai vendo em euro, ele vai se perdendo, né? Então, já consegue fazer isso no Brasil. Exato, Ana. E a vantagem é que o aluno que vai começando a mandar dinheiro para a conta dele, ele também tem uma economia financeira, que é isso que a gente também dá essas dicas para o aluno. Porque imagina, se ele for, vamos pegar um exemplo, se uma pessoa vai comprar dinheiro em espécie, em euros para trazer, ele paga primeiro a cotação mais alta, porque ele vai pagar a cotação do turismo. E ele, além disso, ainda vai pagar 6,38% de IOF. Nossa. Aliás, desculpa. É, 6,38% de IOF. Ao passo que, se ele abrir uma conta, ele paga o câmbio comercial, que é mais barato, e paga IOF de 0,38%. Nossa. É muita diferença. Então, você já economiza muito aí. Entendeu? Então, são dicas que a gente tem. Então, ainda aqui no Brasil, já posso pegar, faço o NIF com vocês, abro uma conta em Portugal, vou julgando em euro, e aí já chego em Portugal, já tenho a continha aberta lá com os euros. E também, aqui em Portugal, é muito simples. O tipo, chegou aqui e falou, mas eu quero trocar meu banco. Vai na agência, encerra, pega o seu dinheiro e transfera, e abre em outro banco. Isso é muito simples fazer aqui em Portugal. Nossa. Ótimo. Agora, você mesmo falou que dá para levar a família, para reagrupar a família, nessa situação de visto do D4. eu não tenho aqui. Obrigado.